Amém. Paz de Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical do dia de hoje. Vamos continuar com a Supremacia das Escrituras. Na lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. A lição número 9 encontra-se na página 41, na Revista dos Alunos, e na página 61, na Revista dos Professores. E eu vou pedir ao irmão Alberto para orar para iniciarmos com a nossa lição de hoje. Obrigado, Senhor meu Deus, Pai, por este dia, Senhor, por nos estar a conceder, Senhor meu Deus, Pai. Obrigado, Pai, pelo vandal deste amanhã, Senhor. Obrigado, Pai, pelas forças, Senhor, que Tu nos renovas a cada dia, Senhor meu Deus, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, por Tu desbordar-se-á da nossa casa para a Tua casa, Senhor meu Deus, Pai. Guarda, Senhor, os Teus filhos, Senhor, que já está na Tua casa, Senhor meu Deus, e aqueles que ainda estão a caminho, Senhor meu Deus, Pai, e aqueles que talvez, Senhor, que ainda estão em dúvida, Senhor meu Deus, que venham hoje para a Tua casa, para ficar sentados em casa, Senhor meu Deus, Pai. Pai, tu toques, Pai Santo, no seu coração, Senhor, meu Deus, Pai, tu falas com eles, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Pai, e que eles se lembrem, Senhor, de promessas, Senhor, meu Deus, que tu tens para com eles, Pai Santo, Senhor, Pai Santo, do bem, Senhor, tu orientás, Senhor, meu Deus, da ação de bíblia aos teus filhos, aos teus servos, Senhor, meu Deus, que vá pegar a tua palavra, Senhor, meu Deus, abençoas, Senhor, meu Deus, com a tua presença, Pai Santo, porque nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. 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 Então, como já tinha dito, vamos à lição número 9, as histórias e as poesias falam o coração, e aproveito para cumprimentar também todos que estão em casa e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que já estão hoje aqui. E o tema até combina muito bem, porque hoje vamos falar sobre as poesias e as histórias do Antigo Testamento, e então acho que é o tema mais apropriado para falar hoje no Dia da Mãe. O texto do Aura encontra-se em Salmo 119, versículo 107, que diz Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe encontra-se em Deuteronómio 6, 20 até 22, que diz Quando o teu filho te perguntar, no futuro, dizendo Que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho Éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E Salmo 119, 105 até 108 diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei e guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo as ofrendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Amém? A introdução diz, A Bíblia faz uso de géneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então, nós vamos falar sobre os livros históricos e sobre os livros poéticos, os livros históricos escritos na narrativa, contando uma história. Às vezes, como crianças, principalmente, nós ouvíamos aquelas histórias narradas, ou os nossos pais liam-nos uma história. Então, é um narrador que está a contar a história. Nós não estamos presentes nesse momento. E temos os textos lírios, que é uma poesia que vocês todos já conhecem. Algumas poesias, enquanto, por exemplo, estava o namorado, de certeza quiseram alguma poesia ao vosso cônjuge, ao futuro cônjuge. Ou, então, na escola, tiveram que aprendê-los de cor. Aí, talvez, deram de menos agrado. Mas, então, nós temos essas poesias e temos as narrativas, que são esses dois tipos de textos diferentes que nós hoje vamos falar. Primeiro tópico, a história do Antigo Testamento. Ponto 1, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou-se Josué para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus e da posse da Terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaá, que são cerca de 1400 antes de Cristo, até o tempo de Estras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Neste período, Israel experimentou a providência e a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o recurso da história. Amém? Primeiramente, quem deu conta, Estras e Neemias estão no fim do Antigo Testamento em ordem histórica. Mas se forem ver na Bíblia, são os primeiros livros que vão aparecer. Logo a seguir aos livros de Moisés, a seguir ao Pentateuco, aparece logo, pouco depois, Estras e Neemias. Por isso, nós temos que perceber que a ordem na Bíblia não é cronológica. Existem Bíblias que, para o estudo cronológico, ordenaram os livros de uma forma como deviam estar ordenados cronologicamente. Por isso, nós temos que ter cuidado quando lemos a Bíblia e temos que saber isso, que às vezes estamos a ler uma parte e vamos ler mais tarde, noutro livro que vem a seguir, outra coisa que foi antes daquilo que estávamos a ler antes. Por isso, temos que ter esse cuidado. Percebemos, então, que os livros históricos têm a ideia de nos mostrar aquilo que acontecia com o povo de Israel. Assim como nós viemos a falar nas lições passadas, o povo de Israel teve muitos altos e baixos, teve momentos que estavam perto de Deus, teve momentos que estavam muito longe de Deus, teve momentos de adorar a Deus, tinha momentos de idolatria, teve momentos de guerras, teve momentos de paz. Nós percebemos que houve várias histórias e essas histórias ajudam-nos a compreender, primeiramente, a história do povo de Israel, em segundo, a vontade de Deus, e ajudam-nos também a perceber os problemas que, às vezes, nós estamos a passar na nossa própria vida, que são parecidos com aquilo que o povo de Israel já passou. O segundo ponto fala sobre as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até ao profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como diz Juízes 3.7. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Amém? Ok. Então, nós vemos aqui, a seguir ao tempo de Josué, viveu o tempo do juízo. Nós temos até um próprio livro que fala sobre isso, que fala então sobre líderes que dirigiam o povo, mas não eram reis. Os reis só haviam em outras nações. E nós até percebemos que quando surgiu Saúl, o primeiro rei, Deus não estava muito contente com essa ideia. E nós vimos depois as consequências do povo ter um rei, que foi a separação ou a divisão do povo, como nós já aprendemos na lição anterior. Podemos então perceber que houve essa etapa dos juízes, que foram 12 juízes durante 400 anos. E vocês vão notar que é algo muito interessante, porque muitas das vezes aparece o número 12 e aparece o número 400. Se nós formos a ver, sempre os tempos que se passavam têm muito a ver com 400. E nós vemos os 12 discípulos, nós vemos várias vezes os 12, como nós vemos antes, os 12 juízes, as 12 tribos. Temos várias vezes o número 12. Deus usa essa simbologia, estes números não têm nenhum poder subnatural, porque há pessoas que pensam que certos números têm certo poder. Mas Deus tinha sempre uma certa ordem que Ele usava. Ele podia ter usado 13. Sim, o 12 e o 7, que aparecem muitas vezes. Mas podemos também perceber, que vamos perceber no contexto, que estes números têm uma certa simbologia, mas não é para nós atribuirmos algum valor a isso. É só para saber que vão aparecer muitas vezes estes números. Vamos ler Juízes 3, 9 e 15, para perceber que Deus de verdade sempre enviava alguém para salvar o povo das situações difíceis que eles estavam a passar. Juízes 3, 9 e 15. Quem tiver pode ler. 9 e 15. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel ao Libertador e os libertou ao Tomiel, filho de Knast, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor desde Levantou ao Libertador. É o Ude, filho de Gera, Benjaminita, homem que notou e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um desenho de Eglon, rei dos Movidas. Amém? Talvez alguém pode ler o capítulo 6, versículo 7. Que vem já a seguir. Capítulo 7. Pode ler, sim. Capítulo 6, versículo 7. Amém? Podes continuar com o 8. Amém? Em que o Senhor o homem profeta aos filhos de Israel lhes disse assim que o Senhor veio de Israel e lhes disse que eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Ok, obrigado. Então nós percebemos que o povo pediu ajuda e o profeta respondeu ao povo. Também é uma forma de libertação. O 10, 10. Capítulo 10, versículo 10. Alguém também pode ler. Então os filhos de Israel formaram o Senhor dizendo contra ti a ver-nos de casa porque deixámos a nosso Deus e servimos aos da lei. Amém? Obrigado. E aí vemos uma das consequências ou as razões porque é que o povo precisava da libertação. Nós, como já falámos nas lições anteriores, o povo estava sempre metendo-se nas religiões à volta do seu próprio povo. Nós sabemos que um dos 10 mandamentos era que não terás outro Deus a não ser o teu Deus. E o povo de Israel tinha sempre essa tendência de esquecer-se disso e voltar para o povo ou para as religiões e idolatrias à volta deles. Então nós, como acabámos de ler, eles reconheceram o erro em Juízes 1010 que eles estavam servindo aos balaíns. E nós vemos que esse erro eles viveram muito tempo porque até mais tarde foi necessário que os profetas de Baal fossem destruídos para que acabasse esse tipo de idolatria. Amém? O terceiro ponto fala sobre a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C. Deus constituiu Saúl como rei em Israel. Porém, Saúl fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão sucedeu-lhe e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos revelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C. Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C. Judá caiu diante da Babilónia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo suas promessas, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que o plano do Senhor não podem ser frustrados. Amém? E aí nós percebemos já, como nós já havíamos a falar nas semanas anteriores, a importância dos livros históricos. Nós percebemos que Deus está sempre no controle de tudo. O povo falhava, Deus recuperava. O povo ia para o exílio, Deus restaurava, renovava, fazia com que o povo reconstruísse Jerusalém, fazia com que o povo reconstruísse o templo e eles prepararam tudo a tempo para que Jesus pudesse chegar a tempo e Jesus cumpriram aquilo que o Antigo Testamento já falava, que era que era de verdade continuar e como nós acabamos de ler continuar com o reino que nunca terá fim que foi dado a Davi uma das promessas que Davi recebeu e vamos ler isso em 2 Samuel 7,16 e por isso é que era tão importante que Jesus fosse da descendência de Davi, da linhagem de Davi. 2 Samuel 7,16 Amém? Ok. E nós podemos pensar como é que Deus promete essas coisas é um homem falível, um homem que pode cair sabendo, nós agora sabendo o que aconteceu no Novo Testamento sabendo que Jesus era descendente de Davi sabendo que Jesus estava na linhagem de Davi então Deus tinha como prometer isso a Davi porque mesmo Davi morrendo mesmo Davi falhando ele foi abençoado recebendo o Messias na sua linhagem e nós podemos perceber então que Deus já estava a dar essa promessa com um propósito sabendo que o Salvador estava para vir através dessa casa e nós até podemos perceber algo muito interessante porque mesmo que Jesus nunca esteve num trono aqui na Terra mesmo que Jesus nunca esteve num palácio ele era linhagem de um rei ele não era uma pessoa qualquer nós se fôssemos a ver simplesmente houve um certo descuido por parte dos israelitas porque ele era linhagem de Davi eles deviam já aí ter reconhecido que algo especial estava nele mas nós percebemos ao mesmo tempo que o povo não estava interessado já em receber o macias mas é interessante se formos princípios de Orbe que a Helena tem início de Judá veio de Judá e Judá foi aquela ou foi o filho de Jacob que abusou da Nora que os filhos tinham todos morridos e ele próprio foi dormir com a Nora pensava que era uma prostituta e é daí que vem a linhagem se nós realmente estudarmos bem as coisas realmente Deus é maravilhoso sim nós fomos a ver a linhagem não é o mais importante a linhagem é importante na questão de perceber que as promessas se cumpriram mas se nós fomos a ver as pessoas todas antes de Jesus eram corrompidas e as pessoas todas depois de Jesus também eram corrompidas por isso Deus aí não de verdade Deus de verdade só mostrou que o único que pode nos salvar é Jesus Cristo amém e que de verdade há possibilidade nós sendo humanos de nós termos uma vida que agrada a Deus porque Jesus foi humano e continua a ser até agora mas é ao mesmo tempo 100% Deus e se nós tivéssemos essa intimidade com Deus nós tínhamos essa possibilidade de fazer somente a vontade de Deus mas nós sendo pecaminosos nós tendemos pensamentos humanos nós estamos sempre a desagradar a Deus mesmo assim Deus cumpre com as suas promessas mesmo que a pessoa não seja perfeita e isso podemos ver a misericórdia e a graça de Deus a agir mesmo através dessas coisas aparentemente pequenas amém segundo tópico os livros poéticos e de sabedoria do antigo testamento ponto 1 os livros sapiençais ou poéticos cinco livros do antigo testamento são chamados de escritos sapiençais ou de sabedoria e poéticos porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou do escrito quase ou da prosa não da poesia ou da prosa são eles Jó Salmos Provérbios Eclesiastes e cantar Salomão Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia de modo geral a prosa retrata o modo como normalmente falamos e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções na bíblia esse género literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana refere-se à sabedoria prática mais do que teórica Amém? É interessante neste livro da sabedoria e dos poemas nós podemos extrair muita sabedoria muita sabedoria nós fomos ver os salmos nós vemos de verdade exemplos que Davi ou os outros salmistas dão das suas próprias falhas e a maneira como eles querem voltar à presença de Deus a maneira como eles pedem perdão e eu acho que nós podemos aprender muitas muita coisa através dos salmos e até às vezes na escola bíblica o pastor Walter disse o livro mais abusado da bíblia é o salmos porque às vezes quando o pregador não sabe o que pregar vai ao salmos lê um salmo e sempre encontra-se alguma coisa que se pode aprender mas a verdade é que os salmos têm de verdade uma sabedoria extrema que nós podemos extrair daí e têm exemplos práticos porque nós vemos Davi por exemplo nos momentos que estava bem como adorava a Deus e nós vemos os momentos em que ele estava mesmo mal sentia-se culpado daquilo que estava a fazer e pedia perdão a Deus e dizia como se ele estivesse todo destruído todo desfeito e eu acho que é isso que nós devemos de sentir o pecado para nós não deve ser nos tornar iguais o pecado não pode ser para nós algo normal nós temos que sentir assim como Davi sentir o sofrimento daquilo do erro que nós cometemos sentir que estamos de verdade distantes de Deus e eu acho que aí podemos aprender muita coisa a história de Jó nós podemos aprender tanto sobre o que é ter tudo e perder tudo e depois nesse tempo em que se perdeu tudo ter esperança em Deus e ao mesmo tempo ter amigos que nos dão conselhos horríveis que ao final levaram a ele a dizer a lutar contra Deus a dizer a dizer que Deus não sabia nada e Deus depois lhe mostrou mas se tu estavas lá quando eu criei o mundo tu estavas lá quando eu fiz o céu e a terra tu estavas lá quando eu fiz os animais não então nós podemos reconhecer que de verdade nós não temos sabedoria nenhuma só Deus é que tem o controle só Deus é que tem a sabedoria plena e é interessante esses cinco livros são interessantes da maneira como eles falam falam connosco porque são muito distintos na forma nos livros históricos nós vemos aquilo que acontecia ao povo e nestes cinco livros nós podemos ver a intimidade do povo para com Deus amém já 28 28 podem abrir nós íamos ler alguns já 28 28 mas diz ao homem em que o rumor do Senhor é a sabedoria que apartaste de mal é a inteligência amém salmos 19 7 salmos 19 versículo 7 amém amém ela é de Senhor é fiel e dá sabedoria aos 5. Amém? Proverbos 23, 12 é tudo seguido agora. Não fechem a Bíblia. Proverbos 23, 12 e talvez alguém que ainda não leu possa ler. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Amém? Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos a palavra do conhecimento. É interessante. Nós temos que ser disciplinados e que nós não gostarmos nada de ser obedientes às vezes é difícil, não é? Mas só vamos perceber a sabedoria de Deus se aplicarmos essa disciplina à nossa coração. E o que é que isso quer dizer? Não é só ser obedientes aos nossos pais ou aos nossos peitórios. Disciplina também quer dizer ler regularmente a palavra. Quem de nós é que gosta de acordar cedinho para ler a Bíblia? É complicado, não é? Às vezes preferimos dormir mais 5 minutos. Mas é isso a uma disciplina que nós é um costume que nós temos que ter. Orar, jejuar, tudo isso são disciplinas na nossa vida que nos vão ajudar a aprender mais de Deus e alcançar a sua sabedoria. Eclesiastes 7.12 É já a seguir, não é? E mais alguém que ainda não leu pode ter a gentileza de ler. 7.12 Sim, sim, está certo, está certo, é isso. É o 12, não é? A sabedoria, a comparação é boa, não é? Quem de nós aqui precisa de dinheiro? Acho que todos. Então, aqui a comparar que a sabedoria é como o dinheiro quer dizer que a necessidade de nós sermos sábios é tão grande como aquela que nós temos de ter dinheiro para comprar, para sustentar a nossa vida. Nós necessitamos de buscar a verdade da sabedoria de Deus. E a sabedoria tem até uma vantagem, não é? Que diz, porque também Deus fez a este, não, o 12, é, o 12. 7.12 Porque a sabedoria serve a sombra como a sombra serve ao dinheiro mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O que é que isso quer dizer? O dinheiro não nos dá nada no fim, não é? Nós podemos comprar os materiais mas nós não podemos ter, alcançar a vida nós não vamos ter sabedoria por causa de ter dinheiro, não é? Até vemos que há muita gente rica que não faz nada com essa riqueza que tem, não a usa para o bem por isso falta sabedoria. Mas se nós temos sabedoria essa sabedoria vai-nos dar vida, não é? Então nós necessitamos de pedir a Deus sabedoria. Cantares 8.7 Para então terminar a passagem pelos livros poéticos. Quem tiver pode ter a gentileza de ler. 8.7 Muitas águas não poderiam apagar este amor nem os rios afogá-los ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por amor por este amor certamente a desprezaria. Amém? Amém. Muitas águas não poderiam apagar este amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse toda a sua fazenda da sua casa por este amor certamente a desprezaria. Nós temos que perceber essa palavra este amor porque estamos a falar de dois tipos de amor. Há o amor que nós temos entre nós há o amor que existe entre o cônjuge entre o marido e a mulher e existe o amor de Deus. E mesmo que nós dessemos tudo para alcançar o amor de Deus nós nunca somos merecedores de receber o amor de Deus. Por isso é tão incrível nós sabemos que Deus nos ama porque nós não merecemos esse amor. Nós às vezes exigimos amor das pessoas e eles até retibruem algum tipo de amor para connosco mas só o amor de Deus verdadeiro é dado de graça sem que nós fazemos nada por isso. Por isso podemos ser tão gratos e este amor nós não podemos comprar. Este amor nós não temos como pagá-lo nunca. Amém? Não é uma coisa de descomprar. Sim. Eu acho que o amor não se compra de maneira nenhuma. Sim. O amor é amor. Se formos... se formos a ver agora depende por isso é que é este amor o amor de Deus. O amor nós não temos como comprar se formos a ver no geral mas há interpretações do amor por exemplo para uma pessoa pagar uma prostituta para dormir com ela já é ter amor. Não é amor. Sim. Por isso é isso. Não é amor. Não é amor. Este amor. Sim. Sim. Outros amores. Sim. Porque há interpretações de amor. Este amor é o amor de Deus. Nós não podemos comprar. para alguém amor já é ter relações sexuais. Infelizmente a sociedade já estava a ouvir falar por exemplo o amor do dinheiro. Sim. Pode amar o amor do dinheiro. Ou se amar a Deus ou se amar a Deus. Sim. Pode amar o dinheiro. Sim, mas nós temos que estar a pensar a Bíblia não fala só para os crentes. Nesta questão um descrente não pensa assim. Para ele Deus não importa para nada. Para ele o amor de Deus não importa. Para ele o que importa é o dinheiro é relações é ter tudo aquilo que quer alcançar. Isso não é amor é em creches. Sim. O amor verdadeiro é o amor de Deus. Sim. Sim. O amor de mãe o amor de filho o amor de pai nós vamos fazer com Deus tudo sobre isso porque a Bíblia fala sobre três tipos de amor que é o amor ágape que é o amor com Deus e depois os outros dois que é o amor conjugal que existe só entre um casal e é o amor em geral entre nós. Está claro Patrícia a Bíblia fala desses tipos de amor que está na Bíblia então é claro que isso é importante nós quando lemos nós percebemos e isto é algo que nós perdemos na tradução para o português por isso é que ele diz aqui este amor porque no hebraico tem palavras para cada tipo de amor e nós não temos então nós aqui o tradutor teve que improvisar e creio que foi usado por Deus e até o este amor está aqui pelo menos na minha Bíblia está escrito em outra fonte está escrito cursivo para nós mesmos percebemos que é este amor não é outro tipo de amor é o amor de Deus amém? ok segundo ponto Eclesiastes Provérbios e Jó o tema de Eclesiastes está na frase é tudo vaidade indicando a enfermidade da vida efemeridade da vida humana por isso ao final o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos como diz Eclesiastes 12 13 o tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é princípio da ciência ou sabedoria quando a Bíblia fala de ciência refere-se à sabedoria que está em Provérbios 1 7 ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias portanto a concluir o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada o tema de Jó é o sofrimento mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor um apate nestes três livros ou nestes livros em gerais quando nós estamos nos livros poéticos quando nós estamos no livro de Jó aí acontecem muitos erros para alguns pregadores que não se preparam bem para a palavra porque vão aparecer versículos por exemplo principalmente aquelas dicas que os amigos dão a Jó que estão na Bíblia mas se nós não lemos o contexto nós vamos pregar heresias porque os amigos de Jó estavam a dizer coisas contra Deus estavam a dar dicas a Jó que não iam agradar a Deus por isso o exemplo da Bíblia que a Bíblia nos dá é que nós temos falsos amigos às vezes ou vamos ter amigos e irmãos que não nos vão ajudar mas se nós pegamos nesses textos fora de contexto nós vamos pregar algo que não agrada a Deus por isso temos que ter cuidado por isso temos que ter este aparentes provérbios a mesma história os provérbios são sabedrias de Salomão que ele escreveu inspirado por Deus e que se nós vivemos uma vida por Deus isso pode acontecer mas não quer dizer que tenha que acontecer porque provérbios são provérbios provérbios não são absolutos a única coisa que é absoluta é aquilo que é dado por Deus aquilo que são os mandamentos de Deus aquilo que a Bíblia nos afirma sobre Deus mas provérbios para o nosso dia a dia pode ser que aconteça pode ser que não aconteça são direções são maneiras de viver mas nem tudo que está lá escrito vai acontecer assim porque são provérbios não são promessas de Deus temos que ver essa diferença isso é isso é muito importante quando estudamos esses textos ok terceiro ponto salmos e cantados de Salomão salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor oração e adoração também é um livro de instruções porque mostra-nos como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias nesses aspectos considera-se como o verso-chave o Salmo 29 versículo 2 dai ao Senhor a glória devido ao seu nome aderai ao Senhor na beleza da sua santidade o livro de Cantares ilustra o compromisso a intimidade e o amor que deve existir no casamento refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal o versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher eu sou do meu amado e o meu amado é meu cantar 6-3 então o Salmos como já tinha dito é o livro em que nós podemos aprender muito receber muita sabedoria principalmente sobre aquilo que os salmistas viviam a experiência que eles tinham e a adoração a Deus muitos hinos que nós cantamos na igreja são baseados nos salvos porque eles eram os hinos que eram cantados também no tempo do povo de Israel até se formos ver no final do Salmos a partir do Salmo 130 se não me engano eram os salmos que se cantava cada dia que eles chegavam mais perto do tempo na queda de grau que eles subiam para chegar ao tempo eles cantavam outro salmo em conjunto esses rituais nós ainda vemos sim por isso temos que cantados esse eu recomendo-vos vocês vão ouvir esse livro nós não lemos muito na igreja mas leem leem nós lemos durante um culto assim regular nós não vamos falar muito sobre cantar mas num retiro de casais ou algo assim nós vamos ouvir de cantar e eu recomendo a todos os casais leiam cantar em casa porque é uma história romântica que Salomão escreveu e eu acho que vocês vão aprender muito também sobre o matrimónio nesse aspecto o livro de cantadas também é explicação do amor que Deus tem pela igreja e que quer viver com a igreja e que esse tudo esse grande amor só vai ser realmente depois do levantamento então a igreja e o senhor mas claro que também o exemplo aqui com o casal daqui não é? sim por isso recomendo como casais leiam juntos eu acho que deve ser de bênção para vocês é tem que ser porque pronto isso aí agora leiam leiam dentro do contexto porque nós pegamos as coisas fora do contexto vai haver caos pronto ok eu creio que até no último retiro a irmã Celeste leu um dos versículos de cantar porque não dá como falar do casamento sem falar sobre cantar só que claro durante um culto regular nós não falámos muito sobre o casamento porque nós falámos sobre a igreja sobre a necessidade dentro da igreja e nós como individual o casamento é algo especial é importante e a Bíblia mesmo tem resposta para tudo por isso tinha que existir um livro como cantar para explicar o matrimónio porque senão ninguém explica nada os pais não falam sobre essas coisas com os filhos muitas vezes porque têm até vergonha de falar sobre essas coisas por isso alguém tinha que nos explicar ok vamos ao terceiro tópico que o tempo corre uma mensagem ao coração ponto 1 uma mensagem de soberania a Bíblia descreve o que Deus faz fez na vida das pessoas e por meio delas por exemplo Deus conduziu Josué na travessia do Jordão o feito favoreceu o acesso à terra prometida Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita ele resgatou da Babilónia e o remanescente conforme a promessa feita a Davi foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido assim sendo nosso coração deve-se aquietar porque Deus é soberano ele age na história e nada acontece fora da sua vontade amém vamos ler Mateus 10 29 e 30 que aí Jesus deixa-nos uma lição Mateus 10 29 e 30 quem tiver pode ler Mateus capítulo 10 29 e 30 por acaso é verdade que os passarinhos são mentiros por algumas moedinhas porém um deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça quanto a vocês até os fios dos seus cabelos estão todos contados amém se Deus cuida dos passarinhos quanto mais ele não cuida de nós ele até conhece quantos vocês já contaram os vossos cabelos eu acho que só quem for careca completa é que não tem esse problema de controlar os cabelos mas Deus sabe até aqueles cabelos que caíram Deus sabe de tudo de nós e ele tem o controle de verdade de tudo e ele conhece nos melhor do que nós mesmos por isso é importante e é por isso que temos essas lições no antigo testamento é de perceber que Deus está sobre tudo é isso que nós podemos perceber em todas as histórias que mesmo que o povo falhava Deus estava com eles nesse tempo de fracasso e Deus dava promessas que ia restaurar nós podemos ver nós agora durante a semana estamos a ler Isaías e nós percebemos os altos e baixos que o povo passava o povo era incrivelmente desobediente de uma maneira que a maioria das profecias fala sempre da destruição do povo mas pouco tempo depois Deus diz mas eu na mesma vou preparar um remanente eu vou preparar alguém que vos vai tirar eu vou preparar para que sobrevivem eu vou fazer com que o rei da Babilónia eu vou fazer contra os Moabitas contra os todos aqueles que atacavam Deus permitia que eles atacassem mas Deus também era aquele que depois parava a guerra Deus depois fazia com que o povo sobrevisse porque se ele deixasse também que eles morressem todos o Messias ia chegar para ninguém o Messias não ia chegar para ninguém por isso Deus estava com o povo Deus estava sempre no controle de tudo Deus deixava com que o povo sofresse sim porque o povo escolhia o sofrimento o povo era desobediente às vezes nós eu falo sempre nós às vezes vós como pais vós como pais também são assim deixam às vezes a criança correr com a cabeça contra a parede para que ela acorda porque às vezes ela não vai bem tem que ir a mal e Deus faz o mesmo o povo não quer aprender a bem tem que passar pelo mal para depois reconhecer que de verdade Deus tinha razão já desde o princípio e esse é um problema que nós vemos na Bíblia e é algo que nós vemos no nosso dia a dia na nossa vida porque nós também às vezes vamos eu digo a 200 horas contra a parede e só depois é que acordamos que estávamos a fazer alguma coisa de mal mas percebemos que desde assim Deus está no controle de tudo se Deus tem um propósito nas nossas vidas ele não vai permitir que a nossa vida termine sem que esse propósito seja cumprido só se nós decidimos mesmo viver viver uma vida que não agrade a Deus por completo porque Deus não nos vai obrigar a cumprir a sua vontade Deus planeou para nós uma vida ideal uma vida perfeita e nós é que decidimos se vivemos nessa vida ideal ou se nós vivemos numa vida que nós queremos viver vivemos uma vida que agrada os nossos desejos é a nossa escolha nós temos um Deus tão bom que nos deixa decidir mesmo sabendo que nós falhamos amém segundo ponto uma mensagem de sabedoria Deus é fonte de sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus e este ponto já é importante a sabedoria que Deus nos dá não é para nós nos orgulharmos mas é a sabedoria que Deus nos dá é para agradar a Deus para o seu serviço desse modo todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina dentre eles citamos andar retamente fugir da luxúria não ser preguiçoso manter boa reputação tomar cuidado no falar não confiar no dinheiro viver com alegria remir o tempo manter a integridade aceitar a repreensão confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor no entanto essas ações não devem ser observadas de forma legalista elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano amém importante esse ponto no final nós não devemos exigir essas coisas das pessoas porque quem trabalha em nós é Deus quem vai fazer com que nós sejamos de verdade íntegros que nós confiemos em Deus que nós tenhamos cuidado com todo tipo de pecado é Deus nós não podemos dizer se tu fazes isto tu vais receber isso de Deus não não é assim Deus dá quando Ele quer nós não mandamos em Deus nós não dizemos Deus faz isso com a irmã faz isso com o irmão nós podemos pedir a Deus e se Ele faz está na vontade dEle e depende também da intenção que a irmã ou o irmão tem depende do coração de verdade da entrega que a pessoa tem por isso nós não podemos exigir das pessoas nós não podemos dizer que se nós fizermos as coisas da maneira X Deus vai fazer da maneira Z não não é assim que funciona Deus faz como Ele quer nós não manipulamos Deus com as nossas ações nós não manipulamos Deus com as nossas orações ou com os nossos pedidos nós oramos e Deus fará no tempo que Ele tem preparado para nós agora podemos pensar mas então tudo o que fazemos é em vão porque Deus só vai fazer quando quiser não porque Deus também quer ouvir de nós Deus quer saber que nós temos essa necessidade Deus quer que nós reconheçamos os nossos erros e os nossos pecados às vezes vocês como pais sabem certas coisas dos vossos filhos e ainda mesmo estão à espera que eles sejam sinceros e venham falar com vocês e Deus é igual Ele sabe as coisas todas que nós fazemos mas Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele e falamos com Ele sobre as situações que nós estamos a passar mas mesmo assim Ele vai agir no tempo que é certo no seu tempo não no nosso tempo amém? por isso é que nós temos que ter essa intimidade é importante terceiro ponto uma mensagem de adoração os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano tais como medo angústia e tristeza força segurança e alegria também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração entre outros retratos da vida espiritual destacam-se o coração que confia o coração contrito o coração que glorifica o coração agradecido e o coração arrependido a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida o salmista descreveu a conduta por ele adotado escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti amém? então nós necessitamos de verdade conhecer a palavra de Deus quanto mais nós buscamos intimidade com Deus menos nós falhamos porque nós podemos porque claro que Deus trabalha connosco sempre e Deus trabalha desde nós desde iniciantes mesmo que acabamos nos converter nós ainda não sabemos nada quando nos convertemos muitas vezes não sabemos o que é que nos estamos a meter mas nós estamos a fazer a coisa certa por isso Deus nos vai capacitar vai nos ajudar através do Espírito Santo a perceber o que é que nós devemos fazer e o que não devemos fazer mesmo assim necessitamos de aprender mais porque senão nós não teríamos os livros da sabedoria de quais estamos a falar hoje na Bíblia nós temos que buscar mais de Deus Deus deixou-nos a sua sabedoria por parte nós não conseguimos compreender tudo mas ele deixou-nos por parte da sua sabedoria então devemos buscar essa sabedoria porque até Jesus mesmo disse nós conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre se é isso que nos liberta Jesus é a verdade por isso nós temos que conhecer Jesus mas a verdade também é a sabedoria a palavra de Deus que ele nos dá por isso nós não precisamos de essa verdade para sermos verdadeiramente livres nós não podemos estar a viver só aceitei Jesus e agora a minha vida é assim como é não é um processo e esse processo é acompanhado também com a leitura da palavra amém vamos ler alguns desses salmos salmos 116 3 o 3 116 3 então vemos aí como os salmos falam de medo da angústia e da tristeza salmos 118 14 também está perto quem tiver pode dizer meu fortaleza e meu cantico é Jeová em ele me há sido por salvação amém Senhor dê-me a força e meu cantico porque ele me salvou então nós vemos a alegria que vem através do Senhor a força a segurança que ele nos dá e vamos também dizendo que o meu cantico é algo que está em nosso coração às vezes nós ouvimos uma música na rádio ou ouvimos algum louvorno na internet e aquela música não nos sai da nossa cabeça e é assim que deve dizer a palavra de Deus não deve sair da nossa cabeça tem que ficar lá como cantico como adoração para o Senhor salmos 3 3 salmos 3 versículo 3 e quem tiver pode ler salmos 6 1 amém é interessante não me repreendas na tua ira o que é que quer dizer não quer dizer que nós não queremos ser repreendidos porque Deus tem que repreendermos mas quer dizer Deus não sejas tão duro comigo porque eu vi que eu falhei eu sei que não mereço nada disto mas por favor tenha compaixão comigo e aí nós vemos que é o que também agrada a Deus ver o nosso coração quebrantado o nosso coração contrito o nosso coração que está entregue a Deus e que reconhece as nossas falhas e nós percebemos todos aqueles homens na Bíblia que receberam algum tipo de título é porque eles reconheceram a sua falha perante a Deus assim como Davi sendo o coração seguinte a Deus ou Abraão que era o amigo de Deus nós percebemos todos eles que receberam título na Bíblia é porque eles tinham o coração quebrantado eles reconheciam os erros que eles cometiam não eram melhores do que nós não eram melhores numa questão eles não tinham medo de dizer aquilo que falharam amém e eu acho que é isso que nós estamos a questão de ver porque Deus Deus não coloca em nós esse medo o inimigo coloca em nós o medo para nós não queremos falar sobre aquilo que nós temos falhado porque nós pensamos que Deus vai nos castigar mas nós já estamos castigados por causa do pecado a única coisa que Deus faz é o medo que o diabo tem é que Deus nos vai perdoar e por isso é que ele coloca em nós o medo de nós não falarmos com Deus eu penso que aí ele diz o Senhor que não o castiga ele reconoce que ele falhou delante de Deus e isso quer dizer que no momento que ele reconoce que ele falhou delante de Deus já Satanás não tem poder de encargar isso que ele falhou que ele entregou a ser ele reconoce e isso é o importante que a Bíblia também diz o importante é quando tu caes de reconhecer e levantar se tu não reconoces que isso vai trabalhando e Satanás se vai poder a ir sendo outro como ti são essas as brechas que a Bíblia fala que o inimigo usa para entrar nas nossas vidas temos que ter esse cuidado e é importante nós falarmos com Deus até porque estamos a bocado a falar sobre a oração é importante nós declararmos porque Deus sabe tudo de nós mas o inimigo não sabe tudo ele desconfia de certas coisas na nossa vida ele vê certas ações na nossa vida por isso é que é importante nós declararmos nós dizemos o nome de Jesus porque ele tem medo de ouvir essas coisas ele tem medo de nós falarmos com Deus porque ele vê que aí ele já não tem chance por isso é que é tão importante nós falamos nós oramos porque não é porque Deus não sabe é porque o inimigo deve saber a nossa posição amém vamos então salmos 30 versículo 1 amém amém o Senhor o Senhor não somente nos exalta mas ele faz com que os outros vejam em nós que Deus está a agir Deus não permite que neste caso não permitiu com que o salmista que é um salmo de Davi que Davi seja humilhado pelos seus inimigos se nós passamos por esse tipo de humilhação se nós passamos por sofrimento não quer dizer que Deus não agiu nas nossas vidas Deus pode agir não é mesmo Deus age de maneiras diferentes espera com cada um de nós mas o importante é reconhecer que Deus de verdade é aquele que tem o controle de tudo salmo 51 1 espera terminamos salmo 51 versículo 1 amém amém e é comum como eu já há bocado disse e como temos aprendido sempre se não fosse a misericórdia de Deus se não fosse a sua graça de verdade o que é que seria de nós porque nós falhamos constantemente e só ele para de verdade nos amar incondicionalmente porque nós como humanos nós temos condições nós só amamos se alguém nos faz o bem mas Deus ama-nos incondicionalmente é igual se nós falhamos ou não falhamos é igual se nós somos bons ou somos maus Deus tem esse amor por nós claro que a sentença vai ser diferente porque Deus é amor mas Deus é justo ele também não quer que nós vivemos porque ele está triste quando nós vivemos em desobediência ele está triste quando vê que nós estamos nos perdendo nos vícios nos pecados Deus quer que nós vivemos uma vida que ele tem para nós mas ele ama o pecador como ama a nós porque nós continuamos a ser pecadores nós não somos melhores do que ninguém nós simplesmente encontramos o caminho já certo mas mesmo assim nós falhamos por isso é essencial é essencial nós reconhecemos que sem Deus nós não seríamos nada nós sem Deus éramos falhos a nossa vida nós reconhecemos o erro porque Deus nos mostrou o que é errado se ninguém nos mostrar o que é errado nós pensamos que estamos a viver tudo certo por isso é que precisamos da palavra de Deus para nos ajudar também nesse aspecto conclusão a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina o texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário essa mensagem alegra o nosso coração serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito alma e corpo amém assim chegamos ao fim desta lição a semana que vem vamos falar sobre a lição número 10 que fala sobre as profecias despertam e trazem esperança amém no antigo testamento ainda temos os livros proféticos que falam de ser mencionados amém Deus vos abençoe amém amém